Alô, pessoal do Brasil e outras partes do mundo, sou o Japa Rico. E hoje eu nem ia falar sobre o NIC, porque, convenhamos, o NIC não é nem trading, apesar do nome, o NIC Forex, mas não é trading, então não é assunto para o canal. Tive aí mais de mil comentários sobre o NIC no meu canal, inclusive a maioria dos comentários foram apagados pelo YouTube. Então vou fazer aqui uma análise do ponto de vista de um trader. Então, se você não é trader, já não é uma análise para você. Uma análise do ponto de vista de trader, de um trader que sou eu. E fiquem à vontade para comentar, inclusive se você não é trader também, pode comentar à vontade, tá? Já vou falando que não vou apagar seu comentário. Se for spam, aí é o YouTube que apaga, mas eu não vou apagar, tá? Então, pode comentar aí, vamos fazer uma análise. E nada melhor do que uma pessoa que realmente é da UNIC para explicar. Então, vou basear a minha explicação como se fosse um... Aí no Brasil fala react, né? Em inglês seria reaction. Fazer um reaction video sobre as pessoas aí da UNIC com a explicação. Então, aí vai. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre legalidade? A empresa, ela tem um registro, uma autorização de um órgão britânico chamado FCA. Se você quer saber o que é FCA, dê uma pesquisada ou então entra no site do Bruberg, né? Bruberg.com e pesquisa lá sobre a empresa e sobre todas as instituições que estão ligadas ao FCA. Você vai encontrar lá várias empresas, inclusive bancos, como Itaú, Caixa Econômica, Bradesco. Eles estão inscritos no FCA. Por quê? Quem tem autorização do FCA, né? Pelo agente Bilberg, ele pode fazer operação de fórex internacional. E é o que a UNIC faz, ok? Então, ela está legalizada para trabalhar com fórex de forma internacional. Bom, gente, tem tanta coisa errada que nem sei por onde começar, mas vamos por partes. Primeira coisa que ele falou aí para vocês é que a UNIC tem uma autorização da FCA para operar. Que eu, meu, eu nem... como é que pode, né? Porque a UNIC não tem nem autorização da CVM, tá? E vai ter autorização da FCA que é bem mais rigorosa. E que, para quem não sabe, a FCA é a Financial Conduct Authority aí do Reino Unido, tá? E é o órgão que rege as operações financeiras, todas as instituições financeiras do Reino Unido. Que, meu, o que tem a ver com o Brasil? O que tem a ver com a UNIC, né? Agora, as empresas, como ele falou aí, ah, tem o Bradesco, tem o Itaú. E realmente tem aqui, eu estou aqui no site da FCA, vou mostrar para vocês primeiramente, tá? Eu vou mostrar para vocês aí a UNIC, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, o NIC, tá? E aí, a gente, inclusive, vou colocar esse endereço aí na descrição do vídeo. Então, vocês mesmos podem ir no site da FCA e procurar. E constatar que, quando você clicar aqui, ó, Search the Register, tá? Você vai ver aí que não tem nada, ó, o NIC. Aí, aparece aqui, ó, Search Results for UNIC. Aí, aparece, ó, There are no results on the Register for UNIC, tá? Então, não tem nada de UNIC aqui, na Financial Conduct Authority. Aí, ele falou de Itaú e Bradesco, tá? Vamos lá, Itaú, tá? E aí, você encontra o Itaú. Só que, Itaú, o que você encontra aqui é o que eu falei. Então, se você tem uma empresa no Brasil, mas quer participar, né? Quer ter a autorização da FCA, você tem que ter uma empresa registrada também no Reino Unido. Que é o caso do Itaú, ó. Itaú, BBA, International, PLC. Esse PLC significa o equivalente ao nosso SA. No Brasil, fala Sociedade Anônima. Então, o equivalente a isso no Reino Unido seria PLC, tá? P-L-C. Então, você vê aí que tá aí e o status tá Authorized, tá? Tá autorizado. Que mais? Bradesco. Vamos lá, ó. Bradesco. Bradesco. E aí, vocês vão ver que tem também o Bradesco, ó. Bradesco Securities UK Limited, tá? Então, limitada, UK Limited, já não é PLC, né? Já não é PLC, porque não é Sociedade Anônima. É uma empresa de capital limitado. Então, é UK Limited. Então, o Bradesco foi lá no Reino Unido e registrou essa empresa. O Bradesco Securities, tá? Aqui tá o status de Authorized também. Beleza? Então, vamos agora continuar a explicação dele. Então, o que acontece? Ela ficou 60 dias mandando comprovação para a FCA, né? Para o Bergui, para mostrar que ela realmente tinha resultado no mercado financeiro. E aí, ela conseguiu o leio. Além da Unic, quando você vai consultar, por exemplo, no site da Belbergi, que é o agente que autorizou a Unic a estar na FCA, você pode pesquisar outras instituições também. Por exemplo, você clicou aqui em Unic, vai dar o leio, que é aquela numeração, a razão social dela, a Unic Sociedade de Investimento Limitada e a situação ativa. Se você entrar aqui e ver em Inativa, porque ia acontecer alguma coisa, a empresa não está autorizada a fazer mais o plóinx internacional, mas está ativa. Agora, se você digitar, por exemplo, Caixa. Caixa Econômica Federal. A Caixa é um banco, né? Mas isso torna a Unic um banco também? Não. A Unic, ela só está dentro de uma instituição que autoriza, que regulamenta empresas que trabalham com fórex internacional. Mas por que a Caixa Econômica está aqui, então? Porque ela também faz fórex. Só que ela faz fórex com o dinheiro que a gente deposita lá. O seu dinheiro está depositando na conta da Caixa, ela vai trabalhar o seu dinheiro para ela, e ela te remunera na poupança quanto, um mês? Ponto 33, 37, na poupança. Já viu alguém ficar rico com poupança? Mas a Caixa, ela faz. Ela faz fórex também, entendeu? Por isso que ela está lá. Ela tem o lei dela também aqui, o lei dela. Gente, então ele falou tanta besteira que eu nem sei como é que eu vou falar agora. Porque, gente, tipo, ele está te dando, tá? Uma coisa que eu fiquei puto, porque ele está te dando a visão de que a Bloomberg é um agente da FCA, e ele está te gerando essa lei, né? Esse negócio chamado lei. E isso seria autorização para operar aí da... Concedido pela FCA. Puts, meu... Não tem nada a ver, mano. Isso não é... Isso é mentira, cara. Não tem nada a ver com nada. E, primeiro, eu vou te falar o que é a lei, tá? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas vamos explicar partes por partes. Já que ele tocou no assunto da lei, então eu vou te explicar o que é a lei. Lei... Vou até te dar uma visão histórica sobre como isso aconteceu. Então, a lei veio por causa da crise do subprime, tá? Em 2008, nos Estados Unidos. Lembra a crise do subprime, que afetou o setor imobiliário? Lehman Brothers foi para o espaço, aí depois o Nomura comprou o Lehman Brothers, tá? Então teve toda aquela crise, tá? E no meio dessa crise, é muito difícil identificar, porque como a crise era mundial, então vamos supor que você tenha uma instituição financeira, ou que não seja financeira também, tá? Porque o Lehman Brothers, na verdade, pode aplicar para a instituição que não é financeira. Então, vamos supor que você tenha uma instituição, uma empresa, chamada ABC, ou XYZ, na, sei lá, Etiópia, e aí uma outra pessoa tem o mesmo nome, né? Abriu uma outra empresa, só que com o nome ABC, ou XYZ, lá na Turquia, por exemplo, tá? Só um exemplo. Aí, para identificar cada uma dessas empresas, mesmo sendo o mesmo nome, só que são empresas diferentes, então, surgiu a lei. E a lei nada mais é do que esse Legal Entity Identifier. Então, é identificador de entidade legal, tá? Ele é um identificador. Ele não é uma autorização, não é uma licença, tá? Não é, e não é da FCA, do jeito que ele colocou, não tem, meu? Para começar, para começar, a lei é um negócio que surgiu para abranger o mundo inteiro, tá? Então, não é um negócio especificamente para o Reino Unido, que é o caso da FCA. Então, a lei, na verdade, é um negócio que foi criado para abranger o mundo inteiro, e tem vários órgãos, várias empresas que podem registrar, que podem gerar esse identificador lei. Uma delas é a Bloomberg, tá? Então, a Bloomberg não é a única, tá? E outra coisa, a Bloomberg não é agente da FCA, como ele falou, tá? Isso aí, nossa, é completamente besteira. Então, primeiro, vou te mostrar aqui a Unique realmente está lá na lei, tá? Não está na FCA, mas está na lei, e aqui você vê esse número, e esse número realmente bate com o número que está lá no slide dele, tá? Então, é o mesmo número, beleza? Então, a Unique está lá na lei. O que que isso prova? Prova que a Unique é de Forex que tem uma autorização da FCA? Não, não prova, gente. Não prova. E, tipo, aí ele falou, ele começa a falar, né? Ah, a caixa econômica também está na lei, tá? Então, vamos lá, a caixa, tá? Só que ele falou muita besteira, porque, ó, aí ele fala, ó, por que que a caixa está na lei? Porque a caixa está na lei porque ela também opera Forex. Não, cara, não é. para de falar besteira. E eu vou te provar agora que você está mentindo. Sabe por quê? Ó, vou colocar aqui Brasil, tá? Porque eu vou te provar que na lei não é só empresa que tem Forex ou empresa financeira, é qualquer entidade, cara, qualquer entidade. Eu vou mostrar até no próprio site da lei está explicado que tipo de empresa ou organização que pode ter esse número identificador-lei, tá? Mas então eu vou te mostrar. Eu escrevendo aqui Brasil, ó, vocês podem ver que aqui tem várias empresas que terminam com Brasil e aqui você pode ver aqui, ó, Café Brasil Indústria e Comércio, tá? Que não é, ó, vocês podem ver que isso aqui não é Forex, né? Não é nem instituição financeira, tá? E aqui tem uma outra aqui, ó, Centrais Elétricas Brasil SA. Isso aqui, vocês acham que isso aqui é Forex? não é, gente, é banco, não é, gente, isso aqui é coisa eletricidade, tá? E aí, o que mais que tem? Vamos ver aqui, Brasil, Centrais, Ó, AcelorMittal, AcelorMittal é aquela parte que México construiu, é empresa de construção, tá? AcelorMittal Brasil SA, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Forex, gente, tá? E aqui tem os dados, tá? Que mais? Tem muita, então, aqui, tá? Você digita aqui, ó, tem mais, ó, tem mais coisa aqui, ó, tá? Que mais a gente vai encontrar aqui, ó, LG, LG Eletrônicos do Brasil, eles também tem lei, LG Eletrônicos, ó, Electronics do Brasil, que é aquela empresa coreana, e essa aqui é a filial do Brasil dela, LG, LG é Forex? Não, LG é banco? Não, mano, tá? Então, cara, deixa de ser mentiroso, isso aqui, lei não tem nada a ver com a FCA, tá? Então, vamos ver aí. Além dela trabalhar nesse mercado Forex, que movimenta 5 trilhões de dólares por dia, a empresa também trabalha com criptomoedas, praticando arbitragem, que é uma estratégia que a empresa usa, né, comprando moeda barato e vendendo mais caro. Aqui, por exemplo, a empresa trabalha com corretoras, com exchange internacionais, Bitfine, que querem, Gemini, Itbit, GEDAX, Ezio, tem vários, né? Ela usa a arbitragem nessas exchanges. Nessa tela aqui, por exemplo, o Bitcoin, quando estava em alta, a empresa negociou uma quantidade de Bitcoin na Bitfinex e comprou por 10.201 dólares. em questão de minutos, né, uma arbitragem não dura mais do que minutos, 10, 15 minutos, ela vendeu a mesma moeda em uma outra exchange com valor de 11.862 dólares. Ela conseguiu um lucro em uma única operação de 16.28%, lucrando 1.661 dólares por cada Bitcoin negociado. Então, gente, estou aqui, outra grande mentira, porque eu estou aqui na Bitcoin, tá? E tem, tem dois erros, na verdade. O primeiro erro, que ele falou, a arbitragem vai demorar aí alguns minutos, meu, a arbitragem demora, não é nem um segundo, minutos de arbitragem, e aí ele falou, ah, que fazer arbitragem comprar de uma exchange e vender na outra e aproveitar essa diferença. Você não vai conseguir fazer isso aí, sabe por quê? A gente tem diferença de preço, tá? Entre compra e venda, isso aí é chamado de spread. Quando você compra algo, você paga mais caro, quando você vende, você sempre vai vender mais barato do que é o preço, tá? Porque a exchange, ela vai ter um preço de compra, que é mais caro, e o preço para ela vender para você, tá? Então você vai comprar mais caro, na hora de você vender para a corretora, você vai receber sempre menos, tá? Então, eu estou usando a mesma tela, tá? E por isso que eu falo que é enganação, porque ele está usando a mesma tela, tá? De compra, para falar que usou a abritragem e vendeu por aquele preço, que não é verdade, porque, por exemplo, né? Vamos pegar aí a Bitfinex, ó, a Bitfinex, se você comprar 8.542, um Bitcoin, só que se você vender, ela vai te pagar, ó, Bitfinex, 8.491, vai te pagar menos, então você vai comprar mais caro, e se você já quiser vender agora para a mesma corretora, você vai receber menos, e aí o que ele falou? Ele falou, ah, não, eu estou comprando uma corretora e vendendo na outra, tá? Vamos ver, vamos ver, tá? Então você vai comprar nessa corretora, ó, você vai comprar na, vamos pegar o exemplo que ele mostrou, lá na, no screenshot, ou no print screen, né, que vocês falam em português, então no print screen dele, ele mostrou a Bitfinex e a Sex.io, quem falou, ó, comprei aí na Bitfinex, 8.000, tá? Vamos supor que seja agora o preço 8.500, tá? E os quebrados, tá? 8.500, tá? Aí, na hora de ele vender, ele vendeu na, Sex.io, ó, 8.500, tá? Então, não tem como, gente, tipo, ele não vai lucrar, cadê o lucro dele? E vocês podem comparar, vocês podem comparar aqui, você vai ver que isso não é possível, você não consegue fazer arbitragem, tá? Não consegue do jeito que ele explicou, você não consegue, inclusive, vou deixar aqui o link também para esse site, que é o site que ele colocou no slide dele, e vocês podem ver, e vocês podem ver que realmente não tem como você fazer arbitragem, tá? Não do jeito que ele falou, tá? Pode fazer de outro jeito, mas não do jeito dele, não tem como. então, vou colocar aí para vocês. Então, é isso aí, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço do Japarrico, comentem, comentem aqui também, e, inclusive, eu já estou cansado, deve ter, se eu começar a cavar, quanto mais eu escavo, mais coisa eu vou descobrir sobre essa, o Nick, tá? Então, eu vou parar por aqui, mas se quiserem, a gente faz continuação dessa série, tá? Então, beleza, um grande abraço, até mais, tchau!